Leonardo Silva Revisorreo 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 Bom dia, tudo bem? Bom, eu estou aqui para contar para vocês uma história sobre um projeto que eu desenvolvi dentro da UFRJ na Escola de Comunicação, que fica lá no campus da Praia Vermelha. Durante os três anos, desde o início do desenvolvimento desse projeto, a gente sempre teve uma dificuldade muito grande de conseguir se definir, se pôr em alguma um rótulo exato, e faz pouco tempo a gente conseguiu se encontrar. A gente não sabia se a gente podia se definir como um projeto de extensão, uma iniciativa acadêmica, um grupo de discussão, compartilhamento de conteúdo, enfim, e a gente há pouco tempo descobriu, inclusive durante o processo de curadoria aqui do TEDx, a gente conseguiu descobrir que nós somos, na verdade, uma CrowdTalk, e é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje. Quero contar uma história sobre como realizar sonhos. E essa história começa em 2010. Em 2010, efetivamente, e em 2007, ela começou a germinar. O que acontece é o seguinte, eu estava trancado em comunicação, porque até o terceiro período, a gente tem uma estrutura dentro da escola, que é uma estrutura de ciclo básico, em que as matérias são comuns a todas as habilitações da faculdade. Lá em comunicação, a gente tem publicidade, jornalismo, radia e produção historial. E isso é um pouco confuso para o aluno que ainda não tem certeza do que ele quer fazer, e isso abre um precedente para que ele tenha menos certeza de se ele ainda quer estar ali ou não. Por quê? As matérias são essencialmente teóricas, são teorias da comunicação, e existe um gap muito grande entre o que essa teoria poderia significar, de fato, na rotina das pessoas, no dia a dia do mercado. E isso é uma coisa que afasta bastante os alunos. Muitas vezes, eles não conseguem captar isso. E foi exatamente isso que me fez trancar a faculdade. Eu fiquei um ano e meio trancado. Só que, um belo dia, eu estava trabalhando na Defensoria Pública, eu já estava fazendo Direito, já estava no terceiro ano de Direito, e eu me dei conta de uma coisa. que, embora a Defensoria Pública tenha sido uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida, pelo papel que ela tem na construção da sociedade, acho que na remediação de algumas injustiças, eu precisava não advogar, eu precisava criar conexões entre pessoas, eu precisava criar coisas diferentes. E esse cara aí, ele é o Rodrigo Carraresi. É um amigo meu, desde o início da faculdade, amigo de faculdade e amigo de vida, que desenvolveu comigo um hábito muito agradável e diferente. A gente sentava, às quintas-feiras, por volta das oito da manhã, no Sujinho, que é um bar lá do campus da Praia Vermelha, para tomar um café da manhã criativo. Ele consistia, basicamente, no seguinte. A gente sentava, pedia lá, ele gostava de pedir um mate natural e um misto mineiro, que ele tem esses negócios de piqueijo minas e não sei o quê. E a gente tomava um café da manhã de uma hora, que era um brainstorming, na verdade. Por que isso aconteceu? Aí eu volto para 2007. Quando eu destranquei a eco, quando eu resolvi que eu não queria mais advogar, eu resolvi que eu ia correr de verdade atrás do meu sonho. Eu resolvi que eu ia mergulhar de cabeça na graduação, como eu nunca tinha feito desde que eu tinha entrado. Só que quando você resolve mergulhar de cabeça nas coisas, rola um dilema, porque você aumenta muito a barra da expectativa. E a barra da minha expectativa foi totalmente frustrada quando eu senti que eu ia terminar a faculdade e eu ia só virar estatística. Eu não ia deixar nada com o meu nome, eu não ia deixar uma marca minha, e o máximo de pertencimento que eu ia poder ter iam ser as reuniões com os meus amigos de final de ano, aquele amigo oculto e aquelas lembranças da história da faculdade. Definitivamente eu não queria isso porque eu já tinha resolvido mergulhar de cabeça. E com o Rodrigo, entre muitas ideias que a gente teve, a gente tem um caderno de ideias que está guardado lá em casa até hoje, uns garranchos horríveis, um monte de desenhinho e tal, e acho que para ter uma ideia boa você precisa ter mil, né? E a gente teve mil ideias, só que um dia uma ideia colou na nossa cabeça e não saiu mais. A gente queria dar aula na UFRJ. Só que a gente estava no último ano de faculdade. Como é que você vai dar aula no último ano? Como é que você vai dar aula recém formado se precisa fazer mestrado para ter título, para passar no concurso? E um monte de coisa, um monte de impeditivo. Só que o problema é que quando você está realmente conectado a alguma coisa, a algum propósito na sua vida, ele deixa de ser só um propósito e se torna uma convicção. E essa convicção fez a gente cavar um lugar para dar a tal da aula que a gente queria e criar alguma coisa diferente na faculdade. Pô, mas que aula diferente é essa que vocês poderiam dar que outros professores não estariam dando, por exemplo? Na verdade, o que a gente queria fazer era maximizar o potencial de aulas como, por exemplo, a do professor Márcio Damaral, que falou aqui um pouco mais cedo. A gente queria fazer a conexão entre as pessoas e a universidade, restabelecer esse vínculo que estava sendo perdido, talvez por uma falta de um pouco mais de prática na teoria, um pouco mais de valor para o que a teoria pode representar como ferramenta prática, como repertório criativo. E numa faculdade como Comunicação, a gente trabalha com criatividade o tempo inteiro. Depois de chamar o Rodrigo, a gente falou, cara, tudo bem, a gente pode montar um programa, pode fazer as coisas, mas para quem que a gente vai apresentar isso? E é aí que entraram duas pessoas incríveis e, para mim, amigos e mestres e um pouco meus pais, que são a Cristina Regu Monteiro, professora da Faculdade de Jornalismo, e o Amaury Fernandes, que também é professor na habilitação de publicidade, que era a nossa habilitação na época. Desde o primeiro estágio, eu e o Rodrigo trabalhamos com mídias digitais, internet, na época a palavra da vez era web e tal, e a gente foi procurar o Amaury, dizendo que a gente ia fazer o próximo concurso para professor substituto, porque é um concurso que é mais factível você entrar sem semestre ainda. E ele riu um pouco da gente e falou assim, mas por que vocês estão querendo isso, gente? Vocês têm muita coisa ainda para viver na vida e tal? Não, é porque a gente acha que a UFRJ precisa de uma renovação, e a gente está aqui na ECO. A nossa renovação que a gente pode fazer na UFRJ vai começar por aqui. Está tudo bem, gente. Olha, a gente está no final do período letivo. Traz um projeto para eu ver. A gente estava já com um projeto no bolso. E aí ele olhou o projeto e falou, tudo bem, procurem a Cristina. A gente foi procurar a Cristina, a Cristina comprou a ideia imediatamente e amadrinhou o nosso projeto e pediu que a gente esperasse as férias de verão de 2009 para 2010 para começar a estruturar o laboratório, saber se realmente ia ser factível e tal. Chegou em março, a gente precisava completar esse time, porque a experiência minha do Digão, o Rodrigo, era uma experiência de alunos formando. Eu estava me formando, o Rodrigo também. Não é uma experiência de mercado para você vir e ter uma interdisciplinaridade suficiente para você realmente se intitular um professor. Então a gente precisava de mais gente do nosso lado. E como na maioria dos projetos acadêmicos que rolam iniciados por estudantes, a gente chamou dois amigos, o Alexandre e o Jonas, que eram exatamente o que a gente precisava. era o lado mais técnico e o lado mais questionador. Essa pilha de livros representa o nosso objetivo inicial com o laboratório. A gente precisava, de alguma forma, tocar os alunos para que eles entendessem, por exemplo, que tem Nietzsche, sim, na discussão sobre se é curta ou longa a saia da Gesi Arruda. Se vocês pararem para pensar, tem Nietzsche aí. E se vocês pararem para pensar, vai ter Foucault no relatório de mídia, por exemplo, que o chefe vai pedir no estágio. Ou na projeção de investimento que você vai ter que fazer no seu programa de trainee. E vai ter Baudriar também, um pouco de Baudriar, seja você a favor ou contra do que ele diz, em toda e qualquer reportagem sobre terrorismo e a guerra na faixa de Gaza. A gente precisa quebrar o ciclo, o ciclo que a gente vive durante os primeiros 18 anos da nossa vida, que é o ciclo do aprender para reproduzir. A gente precisa começar um novo ciclo, que é o ciclo que é verdadeiramente virtuoso na universidade, que é o ciclo do aprender para produzir. Só que isso é muito difícil, porque você passa 18 anos sendo treinado para quê? Decora, faz provinha, decora, faz provinha. Um dia você vai fazer vestibular e depois que você passa, você não sabe nem o que vai acontecer com a sua vida. E aí você cria expectativas em relação à universidade, e quando você entra nela, ela está um pouco desconectada do que você sonhava. Você acha que, por exemplo, se você fosse jornalista, você vai entrar na faculdade e sair o William Bonner. Mas isso não vai acontecer. Esse é o Jonas, que trouxe para a gente um lado meio Diogo Mainardi, assim, sabe de ser, de tentar botar uma pimentinha em tudo que a gente falava e tentar fazer com que os nossos diálogos fossem realmente ricos e até constrangedores para as pessoas, porque as pessoas precisam, tipo, na hora que a gente está ali proposto a criar um ambiente criativo, a gente precisa se permitir o constrangimento, o constrangimento da dúvida, do erro, de tudo isso. E esse é o Alexandre. É um cara genial para projetos, é um cara que tem uma visão de comunicação muito diferenciada e, pô, está trilhando uma carreira incrível aí no rumo das startups e tal. E esse é o F5. O F5, ele se construiu a partir dessa vontade de nós quatro e dessa possibilidade criada pela Mauri e pela Cristina. O que que acontecia no F5? A gente tentou criar uma estrutura horizontal. A gente tentou fugir daquele binômio, ou você é autodidata ou você é alterdidata. A gente tentou criar uma coisa aqui no meio, que é o interdidatismo. Na verdade, não existe um nível. Nós quatro, nós não éramos nem professores, nem monitores, nem moderadores. Nós éramos simplesmente catalisadores de uma reação de conhecimento que já aconteceria. A gente só queria adiantar um pouco ela para que um período de frustração fosse menor dentro da nossa faculdade. Só que quando você cria um ambiente horizontal, meio sem regra, vale tudo e tal, como é que você faz isso funcionar? A gente tentou fazer com que a ideia do conhecimento estivesse presente em toda a rotina dos alunos que se propusessem a fazer o laboratório. Então, o que que a gente fazia? Durante a semana inteira, através de e-mail, SMS, Twitter, Facebook, a gente ia criando um senso de comunidade e de compartilhamento de conteúdo. E a gente ia jogando muito conteúdo para eles, o triplo do que era necessário para um semestre. Por quê? Porque aquilo ali na verdade era uma isca, para a gente entender o que de verdade era relevante, o que de verdade era interessante para cada um deles. A gente hoje está vivendo a era da relevância. Provavelmente daqui a pouco essa era vai se transformar na relevância com alguma outra coisa, mas hoje especificamente você não passa, por exemplo, da primeira página de busca do Google. Você não passa porque deixa de ser relevante para você. E como é que a gente constrói relevância para esses alunos? Fazendo todo o tempo deles ter algum estímulo para que ele pesquisasse. Por exemplo, durante as aulas a gente falava de coisas, de assuntos de comunicação, de assuntos da vida. A gente foi, sem brincadeira, de discussões sobre democracia e comunicação até altruísmo. O altruísmo quase deu porrada na sala, porque as pessoas falavam que o altruísmo era uma coisa de fonte totalmente egoísta e outras pessoas falavam que não, que é possível ter o altruísmo e não sei o quê. Enfim, a gente começou a falar sobre trabalho voluntário e uma coisa vai puxando a outra. E o que acontece é o seguinte, a gente sabe mais ou menos o que a gente fez durante a semana. Mas quando chega dentro de sala, a gente só sabe que começou a aula, porque a gente não sabe nem que horas vai terminar, nem qual vai ser o assunto que vai acontecer ali dentro. Justamente porque é simplesmente um processo fluido de relevância. Só que aí quando você quer construir processos fluidos e horizontais, você esbarra naquela linha tenuizinha entre o orgânico e a bagunça. E aí, para isso, a gente tinha uma estrutura básica de funcionamento das aulas. Como o semestre tem uma duração, não é nem um semestre, ele é um quadrimestre, tem uma duração letiva de quatro meses, a gente pegava os três primeiros meses para poder fazer essa imersão dos alunos nesse universo do empreendedorismo digital, da comunicação nas novas mídias e de como você consegue despertar dentro de você o processo do aprender para produzir. E no último mês, depois que a gente já tinha metralhado eles de conhecimento, e eles já tinham metralhado a gente de questionamentos que a gente não fazia a menor ideia, e a gente não tinha a menor vergonha de falar assim, pô, calma, vamos digitar aqui no Google, vamos pesquisar. Pô, semana que vem a gente fala sobre isso. Dentro desse ambiente, a gente conseguiu criar o que era necessário para que eles tomassem o primeiro passo no aprender para produzir, que era criar algum projeto em comunicação que fosse, para eles, pelo menos inédito. Gente, a gente não sabe se isso já aconteceu na Rússia ou na China, mas ali naquele universo o que estava acontecendo era inovação em comunicação, e era esse exercício que a gente precisava que eles fizessem para que eles entendessem que toda a base teórica lá atrás vai te ajudar a ter um repertório criativo mais poderoso aqui na frente. E aí, nesse um mês, eles eram incumbidos de preparar um projeto desde aquela primeira reunião sobre ideias, não podia ser nada baseado em alguma coisa, uma melhoria para o Facebook, ou não podia ser nada disso, tinha que ser alguma coisa nova, alguma coisa que fosse uma solução nova para um problema que estivesse ali já de frente para a gente, ou que a gente conseguisse visualizar ele durante as aulas. E durante esse mês, eles passavam desenvolvendo projetos. Briefing, protótipo, e aí a sabatina de perguntas, a gente fazia aquela coisa de espancar as ideias para ver quem eram as ideias que realmente iam sobreviver, etc. E tudo aquilo ia criando autoconfiança, ia criando uma mudança de postura que era muito interessante e que culminava no último dia de aula. A gente reserva um auditório dentro do campus da Praia Vermelha, chama os nossos amigos, chama gente do mercado, chama gente da parte de pós-graduação da faculdade. Tem aluno que fica tão orgulhoso do projeto que está desenvolvendo, que leva a família, já teve família lá dizendo para a gente, olha, valeu realmente o número de vezes que ele chegou em casa, onze e meia da noite, não sei o quê, tarará. Porque as pessoas realmente estavam se sentindo conectadas com alguma coisa. E a gente estava se sentindo maravilhado com a surpresa do que estava acontecendo. A gente não esperava, na primeira turma que a gente tinha com 25 alunos, que a gente fosse chegar até julho. A gente não sabia se iam chegar os alunos lá, quem iam ser eles, e se eles realmente estariam ali para levar a sério quatro pretenciosos que acharam que antes de se formar já estavam gabaritados para criar alguma coisa, alguma disciplina, alguma coisa do tipo. E aí, essa é uma foto do último dia de uma das nossas turmas. Porque depois das apresentações a gente faz uma confraternização e tal, e o que é mais bonito de tudo, e o que eu acho que é uma recompensa inestimável e que faz a gente querer continuar e querer melhorar a cada dia, e faz sim a gente acreditar que isso é legado para a faculdade, e que, por exemplo, não é como a maioria dos projetos que são liderados por estudantes, que eles começam e morrem por causa das pessoas. Eu não quero que o F5 dependa de mim. Não pode depender de mim, ou do Alexandre, ou do Jonas, ou do Rodrigo. O F5 tem que ser um catalisador de coisas novas para a faculdade, para o mundo que a gente está vivendo. O F5 tem que ser um formador de influenciadores. O F5 tem que ser um lugar que, independentemente das pessoas que estejam ali naquele momento organizando, aquilo ali faça sentido e conecte as pessoas a um propósito. A um propósito de melhorar o seu entorno, a um propósito de você realmente ser um protagonista da sua vida. E aconteceu, uma história que eu vou contar rapidinho para vocês, aconteceu no Twitter e na sala de aula. No dia 22 de setembro de 2010, a gente estava falando sobre vida profissional, até porque como a gente já estava começando a trabalhar, treinir, contratar e tal, a gente tinha muita experiência para passar para eles desse inicinho, que é o início mais difícil. É a primeira vez que você está realmente se aventurando e indo para entrevistas, essas coisas. E a gente falava muito sobre isso nas aulas. E numa dessas aulas, o Rodrigo estava lendo um livro que tinha uma fábula dos dois monges. Provavelmente alguns de vocês já conhecem, mas eu vou contar rapidinho. Dois monges estavam andando por uma estrada de terra em direção ao mosteiro em que eles moravam. E no meio desse caminho, caiu uma tempestade absurda, que deixou a estrada completamente lamaçada e cheia de atoleiros e tal. Em determinado ponto do meio da viagem, eles avistam uma mulher do outro lado da estrada, presa em um atoleiro. E um dos monges tomou a iniciativa de ir lá, atravessar o atoleiro e tentar ajudar a mulher. Ele pega a mulher no colo, tira ela do atoleiro, deixa ela do outro lado da estrada e eles seguem em viagem, ela agradece, eles se despedem e seguem em viagem. Muitos quilômetros depois, quando ele estava chegando na porta do mosteiro, o monge que não fez nada pergunta para ele o seguinte, nós somos monges, nós não carregamos pessoas, nós não carregamos mulheres, por que você fez aquilo naquela hora da estrada? E o outro monge respondeu, eu carreguei ela só por alguns metros, você está carregando ela até agora. Dentro desse contexto de você pensar o que pode estar atrasando a sua vida, a gente propôs para os alunos, bom gente, dia 29, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter uma aula sobre design, mas a gente queria também fazer uma parte da aula conversando com vocês sobre o que a gente pode deixar de carregar na nossa vida para transformar a nossa vida em um processo um pouco mais sustentável. E aí os alunos foram para casa pensar, e voltaram. E quando voltaram, voltaram com histórias muito pessoais, muito particulares, e aquilo ali é uma demonstração muito clara de que existe um sentimento de cumplicidade, um sentimento de intimidade, de privacidade que você cria quando você realmente está conectado a alguma coisa. Você precisa enxergar a vulnerabilidade no olho do outro para você poder mostrar a sua. E eu acho que era muito isso que a horizontalidade da F5 trazia para as pessoas. E aí, depois que alguns alunos contaram suas histórias e tal, a gente convidou eles para um intervalo, para um espaço de convivência que tinha do lado da sala. E quando eles chegaram lá, tinha uma mesa com um monte de garrafa de champanhe e tacinhas. A ideia era a seguinte, um ano novo na vida de alguém pode começar qualquer dia. Pode ser no dia 1º de janeiro ou no dia 29 de setembro. Então vamos começar um ano novo hoje, para quem decidiu, de alguma forma, deixar alguma coisa para trás na sua vida, alguma coisa que estivesse fazendo um peso que não era necessário. E nós brindamos e celebramos aquilo e a aula acabou, como sempre acabava e tal, tudo bem. E as pessoas foram para casa, só que as pessoas não dormiram. As pessoas não dormiram e elas foram para o Twitter. E o ano novo eco, que foi uma hashtag inventada por algum aluno que eu nem sei quem é, me ligaram às duas horas da manhã e falaram, cara, o que está acontecendo no Twitter? E o ano novo eco, no meio da madrugada do dia 29 para o dia 30, virou um trending topic no Brasil. E a gente falou assim, opa, calma aí que alguma coisa está acontecendo. Se a gente consegue mobilizar as pessoas para criar um trending topic, um grupo de 35 pessoas, contaminar todos os outros grupos delas para criar um trending topic durante a madrugada, para falar sobre o que a gente conversou na aula, alguma coisa está acontecendo. A gente passou os últimos três meses de preparação aqui para o TED pensando em como seria possível a gente simular com vocês uma experiência do F5. É muito difícil pelo formato que a gente tem aqui, né? Mas a gente queria tentar deixar isso um pouco claro com um gesto. Isso é o F5. Não tem ninguém em cima, não tem ninguém embaixo, não tem ninguém falando e não tem ninguém ouvindo só. Está todo mundo pensando, construindo e gritando. Gritando por dentro, gritando por fora. E é por isso que eu queria que vocês que estão me ouvindo, quem estiver me ouvindo, por favor, bata uma palma. Obrigado, agora eu me sinto melhor. A gente está no F5. E eu queria saber o seguinte. Se tudo isso começou num simples café da manhã, imagina o que a gente pode fazer com os nossos sonhos de verdade. Com quem vai ser o café da manhã de vocês? É isso que eu quero saber. Ano Novo FRJ e o meu e-mail para quem quiser marcar um café. Obrigado. 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 Obrigado.